É isso rapaziada, trabalho completo, estamos então aqui na pousada e camping Ponta da Trindade Pelo barulho acho que deu pra ver né, a Bastinha já tava ali no banheirinho Aqui a pousada também, tem uma pousadinha que fica diferente pro mar, que é essa casinha aqui rosa Olha isso aqui que da hora, e olha aqui rapaziada, aqui tá a cozinha do lugar Tchau Bom, rapaziada, a baixinha foi lá tomar um banho bem gostoso E eu tô aqui, acho que eu vou preparar já o nosso carreteiro Já preparei algumas coisinhas aqui, algumas verdurinhas pra gente botar A gente até ia sair e tal, mas tá chovendinho, não para de chover Eu ia levantar o águia, não é uma pena, mas tomara que amanhã dê um dia de sol bem lindo A gente tá num lugar super especial, a gente tá bem na beira do mar Como a gente mostrou pra vocês, eu tô morrendo de fome Então vamos comer, né galera, vamos comer Aí depois a gente resolve, depois a gente bate um pau mais tarde Vamos ver o que temos pra picar aqui, rapaziada Primeiro o resto do primeiro dia que a gente ficou lá Isso aqui já tá uns... uns três dias, olha só Picanha e linguiçinha, meu, tem muita carne E aqui a gente tem o resto, eu vou já picar tudo e fatiar tudo pra deixar prontinho Porque daí depois a gente, mesmo que a gente não use, já fica pronto O que a gente tá usando A gente tem massa de pizza, tem coisa Então vai que amanhã a gente resolve, por exemplo, fazer uma pizza com queijo E carne dentro, em cima, entendeu? Olha só que ideia boa Nossa véi, você gosta de comer carne assim? Hum, gelado no outro dia Nunca comeu essa carne assim? Faz isso aí, ó Aí na sua casa Você assoma a carne, deixa na geladeira No outro dia de manhã, cedinho, pega ela Fatia o mais fininho que você conseguir assim Mas não tão fininho também Hum, nossa É muito bom Hum Nossa É quase tão bom quanto o churrasco Só que não Se você aí tem essa prática igual eu tenho aqui De quando você tá cozinhando, velho Você acaba comendo mais do que você come quando você tá fazendo Eu vou comendo tudo na hora Se você também fazia isso, comenta aqui embaixo pra mim saber Galera, seguinte Eu acabei de voltar do banho E eu tava vendo aqui que tem um pouquinho menos carne que tinha antes E como eu conheço meu marido, né Jamais Nossa, nós estamos tudo com as caras torradas Jamais serão, galera Vim do banho agora A gente tava sem tomar banho, né? Você falou que eu tinha ido tomar banho? Falei, meu amor Então, tô cheirosinho aqui já E o outro dia não começou a janta já Ele até falou que ia fazer depois Mas já começou O que é muito bom Porque, meu Tô com uma fome de leão Eu também Eu acho que, na verdade, essa fome, galera É uma coisa que vocês nunca perceberam, eu acho, do projeto Vocês perceberam já que a gente não aparece comendo E o pessoal sempre fala assim Ah, faltam as refeições Que eu não vejo vocês comendo as refeições Só janta A gente só vê uma refeição por dia Porque a gente só faz essa refeição A gente já tá há mais de três anos Sei lá, ou dois anos Agora eu vou completar três Porque a gente já tá na prefeitura A gente só faz uma refeição por dia E o horário da refeição é seis horas da tarde Ou cinco horas da tarde Que é aquele horário que a gente chega e para Que a gente sempre fala A gente já tava acostumado com isso Porque eu trabalhava na prefeitura E meu horário era das oito às quatorze Então eu me dava o almoço E eu trabalhava na folha de pagamento Então sempre tinha hora extra e tal A gente ficava sempre até mais tarde Então o Otaviano entrou nessa dança junto Ficou sem almoçar assim Seguinte, tá A não ser que você encontre alguma coisa pra emagrecer Que daí você tem que comer oito vezes por dia Não existe nada falando sobre comer uma vez por dia Então não inventa Não escreve aqui embaixo Que a gente vai morrer por causa de comer uma vez por dia A não ser que você coleca um artigo Então você vai comentar isso Você vai comentar que a gente vai morrer Coloca o artigo aberto Bota o fundamento Não vai comentar Aí vocês vão morrer E aí não comenta nada Pelo amor de Deus, tá? Então vamos gerar cultura nos comentários aqui embaixo Comentários ricos, galera E bem fundamentados É isso aí, eu quero Tá bom? Mas é isso aí A gente come uma vez por dia Por isso que até alguém de vocês perguntou pra gente Ah, eu queria que aparecesse mais as refeições que vocês fazem A gente já falou que vai começar a gravar as jantas Até pra vocês acompanharem o que a gente tá comendo Mas o almoço não tem mesmo E isso até é legal Tipo, vai ter gente que vai falar Não é saudável Como o Otaviano falou Mas é legal pra gente já ter esse Não tem nada de não é saudável Não existe Posso concluir? Pode Obrigada Eu vou O que eu estava tentando dizer Que o tagarela língua de cobra E é interessante esse negócio De a gente já ter essa rotina Desde antes de cair na estrada Porque se a gente fosse parar pra fazer almoço Você perde bastante tempo Perde aí umas duas horas Pelo menos pra fazer o rango Desde você parar Arrumar um lugar pra parar Fazer Depois lavar a louça Entendeu? Então assim a gente segue aproveitando o dia inteiro Daí a gente para mais cedo Sempre lá pelas 5 da tarde A gente procura estar parando Daí a gente vai tomar banho Jantar Trabalhar Fazer as coisinhas que tem que fazer E eu e a baixinha estamos com tanta fome assim também Porque como a gente passou esses últimos dias lá com o Sandro e tal Com a galera que vocês viram É uma sequência de comilança com a galera E o organismo pede, né? Não, é o organismo Você costuma dois, três dias que você come todo dia Come almoço e tal Não sei o que O seu organismo começa a pedir comida no horário que você estava A gente não é de tomar café Hoje a gente comeu pão Que vocês viram E eu ia comer uns biscoitinhos E tipo, fome, fome Mas é porque quando a gente está com as pessoas A gente acaba comendo mais no ritmo das pessoas E aí às vezes fica assim nessa fissura da larica Até porque se vocês vierem ainda com a gente Daí a gente começa a dizer Não, a gente não almoça Não, a gente não faz não sei o que Não Aí vocês falam Não, como assim? Mas se tem comida a gente come também Então É só porque a gente não para pra fazer É isso aí Mas vamos lá Tá saindo um tomatinho aqui agora Então o resto da carninha aqui do churrasco Vai sair o carreteiro Tá viando mais o melhor carreteiro da história Vamos ver o mundo da hora Olha o tamanho dessa cebola, galera Essa ainda é menorzinha No mercado só tinha cebolão E lá em Jampira é difícil achar essas cebolonas assim É o quarto mercado que eu entro e tá assim Essa cebola deve ser boa pra jogar na churrasqueira Aqui em São Paulo tem muito outback Aí tem aquela cebolinha picada que é uma delícia Daí deve ser isso ainda Daí a galera fala Ah, vamos dar uma cebolão pros paulistas Vamos embora Nham, nham, nham Ficou pronto Ficou pronto Olha esse carreteiro Que ignorância Carreteiro do maridinho Que a gente tava com fome de mil E sobrou muita carne Isso ainda na verdade é só um pote de carne que a gente usou É, tem mais carne pra fazer ainda Mas É sempre uma ignorância Valeu, Sandro Valeu Putz, esqueci o nome dela Luciano Valeu, Luciano Obrigado, meus queridos Vocês vão sustentar Acharam que só pagaram o almoço por dois dias No Jovem do Mundo a Fora Pagaram por quase uma semana de comida pra gente Das quantidades de coisas que a gente vai aproveitar Hoje de manhã comemos pão com o doce de leite de vocês É, tudo aí no esquema, galera Dá uma olhadinha aí na casinha A gente tá recebendo muitas mensagens agora Acabamos de nos conectar na internet Até porque hoje aconteceu uma coisa muito legal, galera Sabe quem entrou em contato com a gente? Sabe quem entrou em contato com a gente? Encontro com Fátima É isso aí, rapaziada A gente vai gravar com a Fátima Bernardes, velho Elas entraram em contato com a gente e tal Provavelmente já vai ser passada, né? É, então Mas na verdade agora que vocês estão assistindo o vlog Todo mundo sabe que o vlog tem um atraso Que a gente que produz Não tem problema Já tem vídeo todo dia Não tem muito o que fazer Mas a gente na verdade vai tá indo agora Tá meio que marcando agora a data pra gravar Nos próximos 20 dias aí A gente passar lá no Rio de Janeiro No estúdio do Encontro com a Fátima Nossa Olha só que legal Isso é mega importante pro nosso projetinho Porque vai reunir uma galera nova aí pra dentro Pensa num casal todo bobo quando eles entrarem em contato, né? Olha só que da hora Mãe, tô na Globo Gente, que delícia Que pena que isso aí não transmite cheiro É Quer dizer, que bom, né? Porque às vezes tá uns cheirinhos de pulo aqui dentro É aquela comida gostosa misturada com muita fome Vlog Virou resendivo agora Galerinha, é isso aí Então tamo terminando mais um dia aqui Foi bem legal A gente na verdade tá portado aqui então em Trindade Trindade é tipo uma cidadezinha que fica acoplada ali a Paraty Bem bonitinha É um vilarejozinho A gente deu uma pesquisada aqui Tem dois lugares incríveis que a gente se tudo der certo A gente vai ver amanhã Na verdade não precisa tá sol também Mas tem que pelo menos tá nublado e não tá chovendo, né? Pra gente conseguir ir lá visitar Amanhã a gente vai explorar, né? É, a caverna Caverna, o buraco do engole Ou caverna do engole A pedra que engole A pedra que engole Que parece que é um lugar que você entra dentro da pedra Bem da hora mesmo E a gente também vai tá Vai sim Vou botar a baixinha lá embaixo também pra vocês verem Vocês sabem que eu tenho medo d'água, né? É Depois a gente vai na piscina natural do Cachadaço que tem lá Parece que a Cachadaço também é uma praia que tem por aqui Então se tudo der certo São os seus dois roteiros que a gente vai tá conhecendo amanhã em Trindade Pelo menos isso, né? Pra tá mostrando pra vocês É isso aí Só o que a gente tem demarcado O que vier além disso é lucro Dá uma passeadinha lá no centro, talvez também Acho que a gente vai pra Praia do Sonho É, a gente vai só pro outro lado lá também Mas isso é mais pra frente Galera, se vocês ainda não nos conhecem É Praia do Sonho ou é Praia do Sonho? Praia do Sonho Mas tipo, ah filho, velho Praia do Sonho ou do Sono? Às vezes você tá com sono Aí você começa a dormir e tem um sonho Ah, então dá mesmo Galera, se vocês ainda não conhecem O pessoal tá vendo Eu e a Vanessa Nós estamos dando uma volta ao mundo A gente mora dentro desse carro aqui Que é uma Kombi Que parece grande Mas quando a turma vem ver pessoalmente Ela fala que é pequena Isso aí galera A gente não tá gravando com GoPro a mais Então talvez esteja aparecendo Mas ela é grande né Ela é grande, cabe Nós dois óculos pés esticados É bem tranquilo galera A gente vem vivendo uma aventura cada dia aí Então se inscreve no canal galera Aperta aqui Tem um se inscrever-se Que sempre também fica aqui em cima aparecendo Pra vocês aí conhecerem mais Amanhã vai rolar altos voos aí Se tudo der certo A gente vai conhecer muitos lugares legais também Não esquece de deixar o like também galera Ajuda a gente bastante a crescer Compartilhem Se vocês quiserem comprar uma camisa aqui como essa Ah não, aqui é a minha tetinha Viram que eu tô vendo tem tetas? Ah figado que viagem Você que mostrou E aí então Se vocês quiserem galera Se vocês quiserem comprar uma camisetinha www.vivendobundafora.com.br Ajuda a gente bastante nesse projeto Tem essa e tem mais uma lá Bem bonitinha pra fazer academia Vai chegar o verão agora aí Também uma regata Essa daqui dá pra usar no inverno Também dá pra usar pra tudo Tem gente usando até pra academia Super legal Tá mandando foto pra gente Valeu rapaziada Obrigado pela ajuda O nosso projeto através do Apoia-se Lá tem um monte de coisinha legal Que a gente vem dando pra quem ajuda a gente E o que que faz quem vive mundo afora? Vai! Isso É só por causa que a GoPro tava carregando ali Biscoito agora né? Isso Por favor um biscoito Oh abençoada Oh beleza Paradinha de 5 segundos É só por causa que a gente vem dando pra quem vive mundo afora e a gente vem dando pra quem vive mundo a gente que 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 vive mundo a